Sou Patrícia Castro e estaremos pela Swing Sports informando para você o que há de melhor no mundo das lutas. Brock Lesnar pode retornar à UFC. Dana White confirmou que conversou com Lesnar e disse que o ex-campeão peso pesado poderá voltar à UFC. Diz também que o atleta acredita que poderia ter ido melhor em sua passagem pelo Ultimate. Há possibilidades disso acontecer. Ele sofreu de diverticulite durante toda a sua passagem pelo UFC e ele acha que lutou com 40% de sua capacidade. Eu acho que sim, que deveria ter mais MMA na rede aberta, em canais que tenham mais acesso à população em geral, não só a TV a cabo, para introduzir um debate intercultural entre as pessoas, mais acesso a esse tipo de esporte. Porque é bacana, qualquer esporte, qualquer esporte de dia, acho que é interessante, é bem válida. A luta está em evidência hoje, acho que todo mundo gosta de lutar e por ver os atletas brasileiros se destacando. Cigano deve voltar a lutar no final do primeiro semestre. O brasileiro júnior cigano afastado do UFC, desde outubro após derrota para Caim Velasquez, por nocaute técnico, retornou aos treinos nesta semana. Em entrevista ao site MMA Fighting, seu técnico Luiz Doria afirmou que cigano poderá voltar a lutar novamente no fim do primeiro semestre. O UFC tem grandes atletas, os melhores, mas uma luta que gostaríamos de ver é contra Overin. Essa luta era esperada antes e não aconteceu. Eu acho que deveria passar mais nos canais abertos, porque nem todo mundo tem como assistir nos canais fechados. E falta também um pouco mais de incentivo para o pessoal, para os amadores, que tentam se profissionalizar e não tem o incentivo do governo, o incentivo de patrocínio para poderem estarem lutando. E esperar, vamos ver essa recuperação do Anderson Silva, vamos ver se ele volta para retomar o cinturão de volta. Se vencer Faber, Barão será o melhor lutador do mundo. O presidente do UFC, Dana White, não esconde sua admiração pelo brasileiro Renan Barão. Se Renan Barão vencer, ele provavelmente será o melhor lutador peso por peso do mundo. Se Faber vencer, ele será o campeão e terá sido a maior vitória da vida dele. O UFC 169 acontecerá no dia 1º de fevereiro de 2014. Bom, meu nome é Aislan Tolentino Rodrigues, eu sou engenheiro eletricista. A arte marcial, ela passa a... influencia muito na autoconfiança da pessoa, acho que ajuda a desenvolver a autoconfiança das pessoas. Com relação ao MMA, estar passando em TV aberta, seria mais uma opção para divulgar o esporte para todo mundo. Acho que essa seria uma grande vantagem, se passar na TV aberta, ao invés de só no canal pago. Nem todo mundo tem TV paga, então você vai abranger um público muito maior. Moussassi vê erros no jogo em pé de Lioto. Segundo Moussassi, o brasileiro tem falhas na trocação. Ele diz, eu não assisti a lutas do Lioto, mas ele tem alguns buracos no jogo em pé. Acho que vai ser uma luta que quem cometer um erro vai pagar por isso. Moussassi acredita também que quem vencer disputará o cinturão do UFC. A luta acontecerá no dia 15 de fevereiro de 2014, em Jaraguá do Sul. Luke pede revanche contra Vitor Belfort. A vitória sobre Costa filipou. Ainda no octógono, o americano Luke disse que queria uma revanche contra Vitor Belfort. E que venceria Bisping, se fosse necessário. O americano declarou que quer sempre lutar contra os melhores. E Vitor e Bisping estão entre eles. E por isso decidiu desafiá-los em rede nacional.